Seja o Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 2027 3030 ou acesse nosso site. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Olá, hoje eu começo falando no programa sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro onde apresenta profecias dos últimos tempos, do final deste mundo. É interessante que neste livro existem vários símbolos, vários textos que muitas vezes nos amedrontam. Outras vezes a gente não entende nada. É estranho ver criaturas bestas terríveis e espantosas, mas tem uma coisa que intriga muitos de nós. É um texto que fala sobre as últimas pragas. Olha o que diz Apocalipse 15 a partir do verso 1. Depois disso vi no céu outro sinal misterioso. João escrevendo isso nas suas visões. Grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Agora, essas pragas de fato irão acontecer nos últimos tempos? Que pragas são essas? Será que serão as mesmas pragas que aconteceu lá na história do Egito, quando o faraó e o povo do Egito passou por aquelas pragas? Outra coisa. Quem irá passar pelas pragas? Essas pragas afetarão a quem? Será que ela poderá me afetar? Será que ela poderá afetar aqueles que seguem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal? Será que ela cairá a todos? Será que de fato isso que está escrito aqui em Apocalipse 15 é literal? Esta e muitas outras questões você acompanha agora. Pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. Este é o programa na mira da verdade. Está começando agora um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre a palavra de Deus, sobre Bíblia, sobre teologia, sobre religião, que a Bíblia pode responder, por favor, não tenha preconceitos, mande para a gente e a sua pergunta poderá estar na mira e respondida à luz da palavra de Deus. Portanto, participe do programa. Já já eu falo como que você faz para poder participar ao vivo aqui no programa na mira da verdade. Vamos começar cumprimentando o meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que está, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus. Contente por estarmos em mais um programa na mira da verdade. E vou mandar rapidamente alguns abraços e também saudar ao nosso telespectador, ouvinte da Rádio Novo Tempo e internauta que acompanha com carinho o nosso programa. Um abraço primeiramente para o Renato Suzano, para a Franciele e para o Alexandre Santos, de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Terra boa, terra onde eu nasci. Que Deus abençoe a vocês, amigos, que o nosso Criador cuide de vocês e continue orientando-os no estudo da Bíblia. Tá ok? Um abraço também para a família Diniz, para Maria Santos Célia, Cátia Borges e João Pedro e Marcos Paulo, e para Pedro Moreira Tavares e Elemice, que é a sua esposa. Obrigado pelo carinho e por acompanharem nosso programa. Ok, professor, muito bem, você sabe. Nós começamos aqui falando o programa sobre um assunto intrigante, que é sobre as sete últimas pragas. Essa pergunta chegou pelo Facebook, pelo Leandro Garoto Soares, e ele perguntou de uma outra maneira, mas eu estendo mais a questão. Como é que vai ser essa questão das últimas pragas? E nós vamos responder já já. Pra você participar do programa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade. E hoje nós estamos voltando aqui com uma outra forma que você também pode participar do programa. Através do SMS. Se você tem um aparelho celular aí e você quer mandar uma mensagem pra gente, ela vai chegar aqui agora. O número é esse que aparece aí na sua tela. 12-9-8-1-5-1-0-1-0-1. É fácil, hein? 12-8-1-5-1-0-1-0-1. Mande a sua pergunta pra gente, escreva aí o seu SMS, seu torpedinho, que ele vai chegar aqui na hora e ela poderá estar na Mira da Verdade. Você também pode acessar as nossas redes sociais através do Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, arroba namiradaverdade. Participe do programa mandando as suas perguntas. Ó, já começou a chegar aqui perguntas, é só mandar e ela poderá estar na Mira. Professor Leandro Quadros. Meu amigo. Este assunto das sete pragas do apocalipse é um assunto, é uma daquelas perguntinhas capciosas, meu amigo. Porque a gente fica amedrontado com o que vai acontecer. E olha só o que o Leandro, o garoto, o seu xará aí, perguntou. A minha dúvida é a seguinte, quanto tempo durará as pragas do apocalipse 16, 15 e 16? E também queria saber se todas as sete pragas atingirão a todos os ímpios, ou cada uma é destinada a certo tipo de ímpio. Olha aí, professor, não só ímpios, mas afinal de contas essas pragas cairão sobre quem? E essas pragas são literais na Bíblia? O que são essas pragas, professor? Veja bem, vamos analisar este assunto de forma resumida, porque é um assunto obviamente amplo. Não podemos ler dois capítulos inteiros aqui. Mas vamos dar diretrizes para que o nosso telespectador possa analisar estes capítulos à luz da Bíblia. O Tito leu o capítulo 15, verso 1, que nos dá uma grande luz. Diz assim, Aqui diz que as pragas são a manifestação final da ira de Deus. Essa expressão, esta ideia, se repete no capítulo 16, no versículo 1. Diz assim, Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos, Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então, realmente, as pragas do apocalipse são as sete últimas manifestações da ira de Deus sobre o pecado e sobre aqueles que não abandonaram o pecado. Alguém pode pensar, nossa, mas Deus vai derramar sete pragas antes de Jesus voltar? Vai. Nossa, mas Deus é tão mal assim? Não. Deus está tolerando a maldade, a impiedade humana há milênios. Vai chegar o momento em que o amor de Deus vai gritar. E Ele vai punir quem não aceitar os seus três últimos recados de Apocalipse 14. Porque as pragas, elas vêm em seguida aos três últimos recados de Deus em Apocalipse 14. Os três últimos recados de Deus em Apocalipse 14 são um convite para adorarmos a Deus no seu verdadeiro dia de repouso. Ali em Apocalipse 14, 6 e 7, diz assim, Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E nesses três recados há também um convite para não aceitarmos o sinal da besta, que será a observância de um falso dia de repouso. Quem não aceitar os três últimos recados de Deus de Apocalipse 14 e adorar ao poder representado pela besta no capítulo 13, Ele vai receber sim as sete pragas mencionadas em Apocalipse 15 e em Apocalipse 16. Estas pragas serão derramadas, quando você lê os dois capítulos, em todo o mundo. Só que nem todas serão derramadas de forma instantânea em todos os lugares. Algumas delas nós percebemos que são locais. Por exemplo, há pragas que são derramadas só sobre o trono da besta. Certo? Então, não são, diríamos assim, universais todas elas. Um outro detalhe importante para você continuar estudando este assunto é que essas pragas, esses juízos de Deus ocorrem antes de Jesus voltar. Não é? Porque você percebe que após essas pragas, especialmente aqui, no próprio capítulo 16, você percebe dos versos 20 e 21, as ilhas e as montanhas fugindo dos seus lugares, como resultado das pragas e também depois como resultado da volta de Jesus Cristo. Agora, você pode se perguntar assim, mas será que há uma evidência de que vai acontecer uma coisa dessas? Primeiro de tudo, quando a Bíblia fala, é porque vai acontecer. Até hoje, tudo o que a Bíblia disse aconteceu. Mas já que você, talvez, seja uma pessoa mais cética, eu vou lhe dar uma evidência arqueológica de que isso é possível de acontecer. Certa vez, no programa Evidências, o doutor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele mencionou uma coisa muito interessante. Foi descoberto um documento em que um sacerdote egípcio reclamava a um deus egípcio, se eu não me engano o nome dele era Horus, reclamava porque coisas estranhas estavam ocorrendo no Egito. E entre essas coisas estranhas foram identificadas no documento entre sete, eu não me recordo agora, e oito pragas das dez pragas mencionadas ali em Êxodo, capítulos sete, oito e nove. Ou seja, se arqueologicamente pode-se evidenciar que ocorreram pragas no Egito, por que que não pode ocorrer de novo antes de Jesus voltar? E para encerrar, assim, esta introdução ao tema para você continuar estudando, as pragas não cairão sobre aqueles que forem fiéis a Deus. Olha o que diz o Salmo 91, versículos 9 e 10. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os que forem fiéis a Deus, os que aceitarem o selo de Deus, o seu verdadeiro dia de repouso e adoração, os que não aceitarem o sinal da besta, os que crerem nos três últimos recados de Deus em Apocalipse 14, estarão protegidos contra as sete pragas. E se você ler, serão pragas dolorosas. Mas serão as sete últimas manifestações da ira de Deus sobre um mundo impenitente, que não quer se arrepender, que só quer bagunçar, que só quer fazer maldade, e não quer um compromisso com os princípios de amor de Deus. Muito bem, professor Leandro Quadro, as perguntas não param de chegar aqui pelo SMS. Pra você mandar as suas perguntas, você pode, se tem várias formas, você pode mandar pelas redes sociais, facebook, namiradaverdade.nt, twitter, arroba namiradaverdade, pelo SMS, o número é 12981510101, pelo nosso blog, novotempo.com, barra namiradaverdade, tá bom? A pergunta que chegou aqui pelo Facebook, interessante, é a seguinte. Foi o Adelan Roque Gonçalves, ele diz o seguinte. Tem uma pergunta séria. Jesus vai vir duas vezes para buscar o seu povo? Na primeira vez, vem buscar os preparados, e depois, os que ficarão na tribulação? Tem outra pergunta. Uma mulher sente prazer, sentir prazer em uma relação sexual é pecado? Olha aí as dúvidas dos nossos telespectadores, professor. Mas primeiro, com relação a Jesus. Jesus vai vir à terra duas vezes? Ou seja, uma para buscar os preparados, e depois da tribulação, vai haver, ou seja, vai haver alguma tribulação depois da vinda de Jesus? Ele vai vir novamente buscar esses que passaram pela tribulação? Como é que é isso? Vamos à primeira pergunta. Querido irmão, Jesus não voltará duas vezes para buscar os seus. Quando lemos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o texto deixa muito claro de que os filhos de Cristo irão todos de uma só vez para o céu. E eles passarão pela grande tribulação de acordo com Apocalipse 7, 9 e 10, porque será um teste para que o universo veja quem realmente é de Deus e quem não é. Então a ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação não é uma ideia bíblica. Tá ok? Então leia Apocalipse 7, 9 e 10 para você perceber isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim, Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, aqui todos os justos vivos e todos os justos mortos irão juntos para o céu com o Senhor por ocasião da segunda vinda. Tá ok? Então essa teoria de que Jesus volta para buscar, para arrebatar a igreja e depois para buscar os vencedores na tribulação, é uma teoria antibíblica. Tá bom, querido irmão? Segunda pergunta, é pecado a mulher sentir prazer sexual pelo contrário, é pecado, é errado a mulher não sentir prazer sexual. Fisiologicamente, Deus fez a vagina da mulher, os seios, como zonas erógenas para sentir prazer sexual. Então se você ler, por exemplo, o livro de Cantares, você perceberá que neste livro inspirado por Deus, tanto a esposa quanto o esposo desfrutam de um grande prazer sexual. Então eu vou ler aqui para você ver um exemplo. Olha o que a esposa diz para o esposo em Cantares 1, 2, não é? Em diante, ó. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Verso 4, leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Ou seja, ela gosta dos beijos dele, ela pede para ele acariciá-la e ela pede para que o marido leve ela para a cama. Ou seja, a Bíblia diz que a mulher tem que ter prazer sexual com o seu marido e a Bíblia também está dizendo o seguinte, não é errado a mulher tomar iniciativa no ato sexual. Muito bem, professor. Olha aqui o torpedinho, o SMS não está parando de pulsar aqui, tem uma pergunta interessante. Tem um fato, um fato no livro de Daniel que é bastante intrigante. Lá apresenta um momento em que Deus escreve com o dedo assim lá em um lugar algumas frases. Você me lembra aí o que é o lugar onde estava ali o rei ou sei lá quem. E ele diz o seguinte, quem mandou essa pergunta aqui foi o Victor, ele mora em Castelo no Espírito Santo e ele diz o seguinte, gostaria de saber em que língua Deus escreveu na Babilônia? Menem, menem, tequê, o facin. Obrigado e espero estar em São Paulo fazendo teologia ano que vem. Hoje, sou adventista graças ao programa Na Mira da Verdade onde conheci a verdade. Olha aí, o Victor conheceu o programa Na Mira da Verdade está querendo estudar mais a Bíblia, quer ser um pastor e está indo estudar. E ele quer saber o que quer dizer essa frase, menem, menem, tequê, o facin. Tem alguma explicação bíblica para isso, professor? Tem sim. Primeiramente, muito obrigado pelo seu depoimento, meu irmão. É uma honra saber que você conheceu a verdade bíblica por meio do programa e que deseja fazer também teologia, viu? Que Deus abençoe muito os seus planos e os seus sonhos. A dúvida deste nosso jovem amigo se encontra em Daniel capítulo 5, não é? Vamos dar uma olhada aqui nos versículos. A inscrição que foi feita na parede de forma sobrenatural apareceu uma mão escrevendo algo. Aparece aqui a partir do verso 25, tá? Mene, Mene, Tekel, Parzin. Versos 26. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos persas. isso aqui, querido, é uma linguagem, é a língua em aramaico. São palavras aramaicas entendidas pelo rei Beltesazar. Tá? Beltesazar estava abusando. Além de ele ser um rei pagão, ele estava bebendo vinho em taças de ouro que faziam parte do templo de Deus. Veja, blasfêmia. E Deus, de forma sobrenatural, escreve três palavras em aramaico, não é? Para dizer o seguinte, acabou a oportunidade para você. Entreguei o teu reino aos persas. Tá ok? Então, era uma escritura em aramaico e dos versos 25 a 27 dá para perceber o significado das palavras. Tá bom? Muito obrigado por sua pergunta. Muito bem, professor. Outra pergunta aqui pelo torpedinho. Deixa eu ver, tem mais no Facebook, tem muita pergunta aqui no Facebook. Hoje, todo mundo está mandando a pergunta. Queria agradecer a sua participação aí por estar mandando as suas perguntas para a gente? Já já eu coloco uma do SMS que isso aqui está bombando hoje. Aqui, o Gustavo, Scholars, aqui pelo Facebook, pergunta o seguinte, tem um versículo na Bíblia que diz mais ou menos assim, ali onde tem dois ou mais em meu nome, ali estou eu. É mais ou menos isso. Agora, ele quer saber o seguinte, quer dizer que quando eu oro sozinho, Deus não me ouve? professor Leandro Quadros, o texto onde Jesus disse aí, onde tiver um ou mais de um, ali estarei, está querendo dizer que se eu orar sozinho, orar sozinho, Deus não vai estar comigo? É isso mesmo, professor? Primeiramente, o texto que esse irmão está dizendo se encontra em Mateus 18, 20, que diz assim, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não, Deus não quer dizer que ele não ora, não atende uma pessoa sozinha. O propósito do texto é dizer que se duas pessoas concordarem num assunto, se duas pessoas estiverem unidas em pedir algo, Deus vai dar para elas. Agora, que Deus atende a pessoa quando ela ora sozinha também, é só ler Mateus capítulo 6. Então, eu vou ajudar você nisso. Mateus capítulo 6, Jesus, não é? falando sobre a oração particular, ele diz o seguinte, verso 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Presta atenção agora no verso 6, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a Bíblia é clara. Deus recompensa tanto a oração pública quanto a oração em particular. Professor Leandro Quadros, essa pergunta é capciosa, meu amigo. Eu vou ler aqui o versículo que está mencionando essa pergunta. Não, vou fazer a pergunta. Chegou pelo SMS, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não tem. O nome da pessoa aqui. Então, diz o seguinte, como explicar a separação dos dízimos para a compra de bebidas alcoólicas, bebida forte, tendo em vista que não é uma tolerância e sim Deus convidando. olha só, isso está em Deuteronômio 14, 25 e 26. Olha só o que diz os versos 25 e 26 de Deuteronômio 14. Então, façam isto. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração ao Senhor, não, de adoração em que o Senhor estiver escolhido e ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. Professor Leandro Quadros, o que é isso? É uma própria orientação de Deus? separando os dízimos, dinheiro da colheita e você comprar aquilo que te apraz? É isso mesmo, meu amigo? Inclusive, bebida forte, onde fala até na linguagem de hoje aqui, cerveja? Que história é essa, meu amigo, que a Bíblia está dizendo aqui? Então, quer dizer que pode usar bebida forte? Você tem aí, deixa eu ver quanto tempinho, tem um minuto. Pode, dá para responder um minuto. Então, quero ver. Veja bem, esse querido irmão partiu de um pressuposto de que aqui é um convite e não uma tolerância de Deus, mas aqui é uma tolerância de Deus e podemos provar pela Bíblia. O povo de Israel viveu no Egito como escravo, não é? E o povo era desumanizado e viciado em bebida alcoólica. Então, o que Deus fez? Deus tolerou por um tempo o uso do vinho e do vinho alcoólico, obviamente, até reeducá-los. E que Deus queria reeducá-los para que eles não mais usassem isso, você deveria ler Deuteronômio 14, 26, à luz de Levítico 10, 9 em diante. Você, então disse o Senhor Arão, você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. E por quê? Verso 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, quando o sumo sacerdote entrasse no templo para ministrar, ele não deveria beber para que as pessoas pudessem aprender que o vinho fermentado era profano, era impuro. Então, Deus tolerou, mas ele também, por meio de lições visíveis, por meio de Arão e os seus filhos, Deus dizia, isso é impuro, isso é profano, não use. Então, não confundamos convite para usar com tolerância para reeducar. Ok, professor, olha, as perguntas não param de chegar, nós temos que ir para o intervalo, mas continue, aproveite aí o intervalo, mande as suas perguntas para a gente. Para você participar, pode mandar o seu torpedinho para 12-981-51-0101 ou pelas redes sociais Facebook e Twitter e pelo blog novotempo.com barra na Mirada Verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos e estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mirada Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Eu queria mandar alguns abraços agora, eu queria mandar um abraço especial para os nossos, olha, tem muita gente participando do programa hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 200 perguntas, mais de 230 perguntas já chegaram pelo SMS, umas 400 pelo Facebook, enfim, eu vou ter que pensar a sua pergunta aqui para colocar na Mira e eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando. Lá em São Roque tem o Gustão, a Luciana e o Pedro, o pequeno Pedro que estão assistindo ao programa, um abraço a vocês que acompanham o programa Na Mirada Verdade. Lá no Rio de Janeiro tem o pequeno Gabriel Mendonça, ele esteve aqui no Novo Tempo, conhece tudo do Na Mirada Verdade, um abraço para você Gabriel, a Tatiana Siqueira de São José do Rio Preto, ela é uma deficiente visual, mas não perde um programa Na Mirada Verdade, um abraço a você Tatiana, o Ronaldo Lerner, a Edilane e a Sofia e também o Roberto Bassan e a Roseli de Tupan que acompanham o nosso programa, o Thay e a Nilce de Presidente Prudente que estão acompanhando aí, um abraço carinhoso para vocês, obrigado pela audiência de vocês, é sempre muito bom ter vocês aqui junto com a gente. Agora, professor Leandro Quadros, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso blog, deixa eu ver o nome da pessoa, o Flávio, ele é de Belém do Pará e ele diz o seguinte, em Salmo 139,16 diz que Deus já determinou quem se salvará e quem se perderá. De que adianta um proceder correto então? Olha só, Salmo 139,16 diz o seguinte, professor, tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia, dando a entender de que Deus já escreveu aquele que ele escolheu no livro da vida, ou seja, já está pré-determinado quem vai ser salvo ou não, que que adianta eu me esforçar nessa vida aqui para ser certinho se Deus já escolheu seus filhos, meu amigo? Veja bem, se lermos atentamente o Salmo, ele não está dizendo isso, o Salmo está dizendo assim, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, aqui está falando do tempo de vida, aqui não está falando que Deus determinou uns para se salvar, outros para se perder, aqui não, o tema discutido aqui, não é querido telespectador, salvação e perdição, certo? Aqui, Davi está falando da forma maravilhosa e assombrosa como Deus o criou, e esse Salmo fala que Deus realmente sabe o dia e a hora da nossa morte, agora isso não quer dizer que ele predeterminou que eu vá morrer, por exemplo, de um câncer, se eu tiver um estilo de vida errado ou uma genética propensa a isso, eu vou morrer de um câncer, então esse verso fala que Deus sabe quanto tempo eu vou viver, mas ele não predeterminou que eu vou para o céu ou para o inferno, prova disso encontramos em muitos textos da Bíblia, mas eu vou dar um para você, esse seu argumento é muito interessante porque se Deus realmente predeterminasse alguns para se salvarem, outros para se perder, que motivação nós temos para viver uma vida cristã digna, simplesmente porque eu sou convicto internamente pelo Espírito Santo de que eu fui predestinado, ridículo isso, isso aí não existe, o Espírito Santo nos convence do pecado da justiça e do juízo, agora, quem sou eu para dizer que eu sou o cara e os outros não são? Por que pregar o Evangelho então, se já está predeterminado, então não tem cabimento, agora, então o teu questionamento tem muita razão, agora, que Deus não predestina alguns para se salvar e outros para se perder, o texto de 1 Timóteo 2, ele é muito claro, vou ler para você e vai te ajudar, meu irmão, e vai te motivar a você continuar na sua caminhada cristã, sabendo que a graça de Jesus está disponível a todas as pessoas, mesmo que todas as pessoas não venham a aceitar. 1 Timóteo 2,4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o texto é claro, a salvação é oferecida a todos. Muito bem, professor, essa pergunta aqui chegou pelo nosso Twitter, para você mandar suas perguntas pelo Twitter, o nosso Twitter é arroba na mira da verdade. Quem mandou foi o Vinícius C. de Oliveira e ele disse o seguinte, guarda do sábado, professor Leandro e Tito, estou numa missão pela ONU na África, a rotina é de patrulha nos sete dias, como guardar o sábado nesse caso? Como Deus enxerga isso? Como cumprir o mandamento sem deixar de cumprir a minha missão? Olha aí, professor, o nosso amigo aqui está na África fazendo uma missão pela ONU, mas só que ele trabalha os sete dias da semana nesse processo. Como é que a gente pode guardar o mandamento de Deus nesse sentido, meu amigo? Pois olha, meu irmão, na Bíblia não há uma orientação específica para um caso especial desses. Agora, na Bíblia há um princípio que pode lhe ajudar. Você precisa passar é tempo com Deus. Então, o que acontece? você não pode fazer com que o seu trabalho o impeça de pelo menos ter algum tempo de reflexão, meditação com Deus. Quando lemos Lucas capítulo 4, verso 16, percebemos que Cristo, além de curar as pessoas, ele tinha o seu tempo para a adoração. então veja o que acontecia aqui em Lucas 4, 16. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Cristo curava os sábados, atendia as pessoas doentes, realizava muitas obras de caridade, mas ele separava o seu tempo para comunhão com Deus, porque ele precisava do relacionamento com Deus para ele poder realizar a sua missão. Então, da mesma forma, para você realizar a sua missão pela ONU, não é, Tito? Ele falou? Isso, pela ONU. Para você realizar a sua missão pela ONU de forma com mais energia, vigor e de forma ainda mais capaz, você precisa fazer como Jesus em Lucas 4, 16, passar um tempo com o Senhor. Então, converse com Jesus sobre isso, fale a ele das suas dificuldades e peça para ele lhe abrir portas e lhe facilitar, não é, nesta sua missão que você tem a cumprir, que também é muito importante. No meio de tantas verdades, neste programa agora você tem o momento da mentira? Eu tive o desprazer de manter de manter contato com um link onde haviam 16 argumentos que comprovavam entre aspas que a salvação não foi oferecida para todos os seres humanos. Eu gostaria de dizer para você que isso é uma grande mentira, mentira, mas uma mentira das mais mentirosas que você pode imaginar na sua vida. Nós poderíamos ler muitos textos para desbancar essa mentira. Eu não sei o que o indivíduo tem na mente para escrever 16 argumentos pelos quais a salvação não é oferecida para todos. não sei o que ele ganha com isso, mas vamos mostrar um entre muitos textos que existem que já liquidam esses 16 ou poderia ser 150 argumentos. Esse texto já basta para provar que aquilo é uma mentira. 1 João capítulo 2 versículos 1 e 2 Meus filhinhos escrevam-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar temos o intercessor junto ao Pai Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos ou seja dos crentes mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja biblicamente o sacrifício de Jesus está disponível a todos. Dizer o contrário é uma heresia e portanto faz parte de uma das mentiras de Satanás para enganar as pessoas sinceras. Ok professor muito boa. A próxima pergunta que chegou pelo SMS quem mandou foi a Neide de São Paulo ela mandou aqui um torpedinho e a pergunta dela é o seguinte o que significa no capítulo 8 ela mandou ela também tem um Apple então chegou aqui também no iPad a mesma pergunta pelo SMS o que significa no capítulo de Apocalipse 8 verso 1 que houve silêncio por quase meia hora no céu interessante isso professor olha aqui na quebra do sétimo selo quando o cordeiro quebrou o sétimo selo houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora o que é isso professor? por que que João escreveu isso aqui é um detalhe do Apocalipse daí alguma coisa literal o que é isso aí? como que a gente entende esse texto? veja bem aqui os intérpretes Tito tem dito o seguinte que essa meia hora é simbólica obviamente o Apocalipse trabalha com tempos simbólicos representa mas também tempos literais os mil anos por exemplo sim porque os mil anos são literais porque há eventos literais ligados a ele como a ressurreição dos mortos então a meia hora seria o período em que o céu estará vazio por ocasião da volta de Cristo porque de acordo com Mateus 25 31 e 32 e Mateus 24 30 e 31 todos os anjos virão com Jesus alguns se aventuram a dizer que essa meia hora também equivale ao período de uma semana em que os salvos viajarão com Jesus até o céu então existem essas interpretações não é? e nós não podemos assim descartar nenhuma delas agora bater um martelo definitivo também é difícil porque o livro do Apocalipse não é uma coisa assim muito simples de se interpretar os detalhes agora os aspectos gerais do Apocalipse é possível sim interpretar-se ok professor muito bem a próxima pergunta chegou pelo nosso blog para você participar pelo blog basta você acessar o nosso endereço novotempo.com barra na mira da verdade você vai ver que tem do lado direito um espaço dizendo que o programa está no ar e você pode mandar a sua pergunta quem mandou infelizmente não pôs o nome anônimo mas é de Patos de Minas e ela diz o seguinte afinal de contas o que Romanos 10.4 quer dizer quando fala que Jesus é o fim da lei por acaso em Jesus a lei teve o fim olha o que diz Romanos 10.4 porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus e aí professor com Cristo aqui Romanos está sendo claro Paulo diz que com Cristo a lei chegou ao fim não precisamos então guardar a lei depois de Jesus meu amigo pois olha meu amigo estou com uma tradução você sabe que até teve um outro eu acho que foi um torpedinho aqui eu não sei acabei de ler agora é tanta coisa que a gente lê mas uma pessoa diz assim olha Paulo tinha esquizofrenia estava louco tinha Parkinson porque uma hora ele fala da lei a lei é de Deus outra hora diz que não precisa mais guardar como é que é então a gente começa a ver o texto bíblico e parece isso mesmo parece que Paulo uma hora defende a lei outra hora diz que não tem valor nenhum como é que a gente entende isso então antes de eu explicar Romanos 10.4 Paulo ele era contra um sistema religioso que colocava a lei como meio de salvação então Paulo ele nunca era contra a lei em si mas era contra um sistema religioso que colocava a lei como meio de salvação e Paulo também quando falava da abolição da lei ele falava do aspecto condenatório da lei Tito então o aspecto condenatório da lei que nos condena Cristo cravou na cruz agora os princípios morais da lei Cristo não cravou na cruz porque em Romanos 3.31 Paulo diz assim anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma antes confirmamos a lei então as pessoas tem que analisar esses detalhes para interpretar corretamente Paulo sobre Romanos 10.4 eu queria sugerir a essa telespectadora a tradução que eu vou ler da Bíblia judaica completa olha como está traduzido Romanos 10.4 e é essa tradução correta do texto porque o termo fim no grego não é fim no sentido de acabar mas fim no sentido de finalidade olha como está traduzido Romanos 10.4 nesta versão bíblica porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias que oferece justiça a todo que deposita sua confiança percebeu? tem nada a ver com a abolição da lei primeiro que o termo fim no grego telos quer dizer alvo objetivo então o tradutor já colocou porque o objetivo segundo lei aqui é um termo genérico é a Torá se refere a toda instrução de Deus na Bíblia então o que o texto diz é o seguinte o objetivo da Torá é falar do Messias porque ele o Messias oferece justiça aquelas pessoas que depositam confiança nele então longe de o texto dizer que a lei foi abolida o texto está sendo a favor da Torá então quem usa esse texto como muitos autores brasileiros o fazem para dizer que a lei foi abolida com todo respeito está mais por fora do que arco de barril infelizmente muito bem professor muito bem eu queria oferecer para você agora um presente um presente que a gente mostra aqui no programa todos os programas mas ainda tem gente que não teve oportunidade de receber essa revista aqui verdades para o tempo do fim isso aqui não é simplesmente uma revista meu amigo isso aqui é um curso bíblico é uma forma que você tem de ajudá-lo a estudar mais a palavra de Deus tirar dúvidas aprender mais sobre esse livro sagrado essa revista você pode receber gratuitamente aqui do programa na mira da verdade basta você acessar o nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade você vai ver lá uma imagem dessa revista no nosso blog você clica em cima dela você vai ser direcionado para um campo onde você vai preencher os seus dados postais para que ela possa chegar aí na sua casa sem você pagar nada é um presente nosso para você são 16 lições com um questionariozinho no final que se depois você responder esse questionário e mandar para a gente aqui você ainda vai ganhar mais um presente vai ganhar um CD de músicas belíssimas pode ser quartetos e grupos pode ser de trios e duetos pode ser um CD de solos você vai escolher então peça hoje mesmo a revista verdades para o tempo do fim e receba gratuitamente na sua casa e muito mais presentes tá bom é só pedir e aprender mais sobre a palavra de Deus a próxima pergunta chegou pelo nosso blog quem mandou aqui foi o Francisco Lins ele é de Porto Velho Rondônia ele diz o seguinte Olá sou o pastor Francisco e estou indo à igreja Adventista gostaria de saber a respeito do rebatismo pois vejo que o texto que é usado para dar base não fala de rebatismo mas sim sobre discípulo sobre os discípulos de João que precisavam ser batizados eles não tinham se afastado ou cometido algum pecado para serem rebatizados como fica isso então professor a questão do rebatismo professor a Bíblia dá alguma base sobre o rebatismo porque a Bíblia sempre é clara em dizer que um só batismo aquele batismo por imersão agora como entender a questão do rebatismo estou vendo que você está procurando um livro é isso mesmo? estou procurando um livro Tito para mostrar para esse querido pastor a posição Adventista correta sobre o assunto bom, antes de eu procurar o livro Evangelismo Atos 19, 1 a 9 realmente querido pastor menciona um rebatismo num momento em que doze discípulos não sabiam quem era o Espírito Santo então como eles não tinham um pleno conhecimento de quem era o Espírito Santo eles foram novamente batizados nas águas agora eu vou lhe mostrar um livro uma citação de Ellen White para você perceber que no seu caso você não é obrigado a passar por um rebatismo então eu vou lhe mostrar esse texto do livro Evangelismo eu vou pedir licença aqui para eu encontrar este livro ok, eu vou mandando abraço aqui para os nossos vai mandando abraços aí Tito que eu vou encontrar para a gente aqui deixa eu ver onde é que está o pessoal aqui um abraço vamos ver tem muita gente pendurada aqui com a gente um abraço todo especial para UAUFG estrela encontrei deixa eu ver quem mais Nando Oliveira achou aí meu amigo deixa eu ver deixa eu ver quem mais a Tami Oliveira a Norma Sueli de Paula o José Aparecido obrigado por vocês estarem participando com a gente aqui mandando suas perguntas pelo Twitter o Renato Fernandes o Moisés Felipe o Javi Rangel o Regis encontrou aí professor encontrei amigo então vamos lá um abraço a todos vocês ó no livro Evangelismo querido pastor na página 372 até a página 375 você percebe a opinião de Eli White sobre o assunto eu vou ler para você aqui uma das citações para você perceber que você não é obrigado a se rebatizar você pode fazer uma profissão de fé sendo você um pastor fiel aos princípios da sua igreja e à luz que você tinha anteriormente não é? então vou ler aqui para você mas qual é a base bíblica depois você me mostra sobre o rebatismo foi aquela que eu já mencionei Tito de Atos 19 1 a 9 que eu mencionei para ele vou ler 372 em diante a questão do rebatismo deve ser tratada com o máximo cuidado depois de ser apresentada a questão do sábado e outros pontos importantes de nossa fé e de as almas manifestarem coragem moral para se colocarem ao lado da verdade verão esta questão à luz da bíblia uma vez que estejam plenamente convertidas mas alguns têm tratado desavisadamente desses assuntos e Deus tem enviado repetidas provações os que colocam na frente o assunto do rebatismo fazendo de tanta importância como o do sábado não estão causando a devida impressão na mente das pessoas nem apresentando corretamente a questão requer grande discriminação introduzir verdades afins com o sábado manejando bem a palavra dando a cada um no devido tempo sua porção de alimento os que tomam sobre si a cruz do sábado tem tremenda batalha a combater contra o próprio eu e os interesses egoístas que se querem interpor entre sua alma e Deus então ao darem este grande passo e firmarem os pés na plataforma da verdade eterna precisam ter tempo para se habituarem a essa nova posição sem que os apressem na questão do rebatismo ninguém deve tornar-se consciência para outro ou insistir e fazer pressão quanto ao rebatismo isto é um assunto em que cada indivíduo precisa conscienciosamente tomar sua atitude no temor de Deus deve ser cuidadosamente apresentado no espírito de benignidade e de amor portanto o dever de insistir não pertence a ninguém se não a Deus dá-lhe a oportunidade de operar por meio de seu Espírito Santo na mente de modo que o indivíduo seja perfeitamente convencido e satisfeito no que respeita a este passo avançado nunca se deve permitir que se introduza e prevaleça neste assunto o espírito de debate contenda não tomeis a obra do Senhor das suas próprias vossas mãos os que tem tomado conscienciosamente uma atitude quanto aos mandamentos de Deus uma vez que se lide com eles devidamente é um de aceitar toda a verdade essencial e depois ela fala aqui no decorrer do capítulo que a pessoa obviamente pode fazer uma profissão de fé se ela sim o desejar então leia esta parte aqui além de atos 19 1 a 9 e deixe que o Espírito Santo coloque no seu coração meu irmão o desejo pelo rebatismo ou pela profissão de fé se for o rebatismo você vai simplesmente refazer o seu casamento espiritual com Jesus se for profissão de fé você estará também fazendo seu casamento espiritual com Jesus o Espírito Santo é quem vai decidir por você muito bem professor nós estamos chegando ao final do nosso programa mas não poderia demonstrar aqui as pessoas que vieram acompanhar o nosso programa eu tenho aqui dá uma olhadinha para aquela câmera lá pessoal obrigado por vocês terem vindo o seu Jamiro a Dona Maria a Carla e o William a Carla e o William são de Malacacheta e vieram aqui nos seus parentes aqui de Guararema obrigado por vocês estarem aqui conhecendo os bastidores do Namira da Verdade professor tivemos muitas e muitas perguntas mas chegamos ao final do nosso programa e a gente se encontra terça-feira que vem se Deus quiser tudo bem meu amigo um abraço a você um abraço a você amigo telespectador amigo internauta que Deus lhe abençoe e nunca se esqueça de uma coisa sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus terá a coragem de lhe responder e aqui no programa você já sabe sempre as suas questões sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade até o nosso próximo encontro tchau tchau